pergunta, Fernando. Quer ver? O inverno que interfere no sabor das ostras. Vale lembrar que nós, aqui de Santa Catarina, somos um dos maiores produtores de ostras do país. As ostras que são cultivadas aqui nas nossas fazendas, no nosso litoral, depois, ganham o Brasil. E não é que, de fato, tem, sim, influência no clima, no sabor da ostra, Maria? No sabor e no tamanho, né? Então, a gente vai lá conversar com o João Paulo Cardoso. Ele está ao vivo com o chefe de cozinha e vai explicar tudo isso que a gente está falando e já começar explicando, né? Qual que é a influência do clima mesmo no sabor das ostras, JP? Conta pra gente. Olá, Marister. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernando. Nós estamos num lugar maravilhoso aqui na Ponta de Baixo, em São José, aqui na Grande Florianópolis. Pra falar de uma coisa que eu adoro, que são ostras, ostras. Ah, estou olhando pra elas aqui e estou maravilhado. Que prato lindo, que prato maravilhoso. Bom, e é bom lembrar que Santa Catarina é responsável, aliás, Florianópolis, Santa Catarina é responsável por produzir 80% das ostras no Brasil. Sabia disso? É, isso mesmo. É a capital nacional, Florianópolis é a capital nacional da ostra e da produção de ostra. Gente, e pra falar mais sobre esse assunto, nós estamos aqui, aqui ao meu lado, Alan Estrada, que é chefe de cozinha e é ele. Esse cara aqui é que sabe tudo, ó, de ostra. E a gente está numa polêmica. Existe mesmo, Alan, a ostra gorda e a ostra magra? E por quê? Boa tarde pra você. Boa tarde, JP. Então, a ostra magra é geralmente a ostra do verão, que eles falam. Não quer dizer que ela seja mais ruim. É que a ostra gorda, que o pessoal popularmente fala, é quando a ostra se prepara. Ela desova no verão e se prepara o inverno inteiro. Como é que ela vai? Ela vai se reestruturando de novo, a próxima desova. E ali ela acumula glicogênio, que é onde dá esse ponto adocicado da ostra. É aí que ela desagorda, né, no caso. Então, a gente chama de ostra gorda a ostra desta época que nós estamos agora. E o sabor é diferente também? Muda um pouquinho mais, porque nem eu te falei, por causa do glicogênio, né? Aí de maio pra junho, em junho ela tá no ápice. Na sua melhor forma, digamos assim. Se eu provar agora, o sabor tá bem diferente. Tá bem diferente. Vai ver ali quando ele for. Vem cá, vem cá, vem com a gente aqui. Enquanto o Nereu vai mostrando aqui, olha que maravilha esse prato, Fernando, Maria Ester. Então, vamos lá. Tem um exemplo aqui pra nós, tu consegue mostrar a ostra que tá mais gordinha? Nós temos aqui, se tu for ver, essa daqui, ó. Essa daí tá bem, bem gordinha. Pode ver que tem uma mais magrinha aqui, mas essa aqui, essas que estão aqui na mesa, são as nossas oças mais frias que a gente tem. Chegou há dois dias atrás, elas estão in natura, perfeito pro consumo. Certo. Essa aqui é in natura, né? Quais são os jeitos aí, as formas de preparar esse prato aqui? In natura não tem muito o que preparar, porque ela já vem pronta da natureza. As formas de preparo da ostra? Da a ostra, sim. Tu vai, é, com um limãozinho, tu vai abrir ela, tirar o crepúsculo, um limãozinho, um vinagrete, alguma coisa assim. Tem gente que coloca até um pingo de cerveja. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou provar essa aqui que tá mais gordinha. Fernando, Maria Ester, dá uma olhada nessa aqui, ó. Você que tá em casa, essa aqui é a mais gordinha, né? Isso, essa aí é a mais gordinha. É essa que eu vou provar agora, vou botar um limãozinho, é isso? Segura aqui pra mim, faça o favor. Vamos lá, então. Me ensina a preparar aqui, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar um limãozinho, vamos dar, é um pinguinho, como é que é? Ah, fica à vontade, mas pinga uns duas, três gotinhas aí. Opa, ah, que delícia. Vamos lá, então, né, gente? Tem que soltar ela, né? Essa já tá soltinha. Tá soltinha? E aí, como é que é? Chega e bebe ela, né? Eu falei que eu adoro ostra, né, gente? Eu adoro e não tô sabendo nem como é que faz aqui o negócio. Mas vamos lá. Engole. Engole, direto. Como se fosse beber num copo. Pega essa, Nereu, pega essa, Nereu, vamos lá. Hum, maravilhosa. Maravilhosa ostra in natura. Pode provar uma também? Vamos lá, mostra. Vamos lá. O chefe provando aqui, ó. A gente tá falando sobre a ostra gorda e a ostra magra. Esse aqui são os exemplos de ostras mais gordinhas. É isso mesmo, né, chefe? Eu já prefiro in natura mesmo, só com o próprio gosto do mar mesmo. Sem limão? Sem limão, sem nada. Sem vinagrete? Sem vinagrete. Então vamos lá, que rufem os tambores. Ah, isso. Maravilhosa. Maravilhosa. Vou provar mais uma então. Fernando, eu vou provar mais uma porque tá gostosa demais mesmo. E eu vou botar, eu vou pegar sem limão pra provar. Vamos ver? Vamos pegar essa aqui. Segura aqui pra mim, por favor. Então esse aqui, ó, é o exemplo também de uma ostra mais gordinha, mais saborosa. Isso. Então vamos lá, vamos provar. Vamos lá. Você vê que muda também, né? Muda. Mesmo assim, muito saborosa. Será que não tinha uma pérola aí dentro? Não, essa não. Produz pérola. Essa tá sem pérola? Não, essa não. Fernando, Maria Estela, olha aqui, ó. Vamos lá. É sempre um prazer quando vocês me mandam pra esse tipo de pauta aqui porque eu adoro. Principalmente hoje que foi ostra. E eu vou te falar, eu nunca tinha provado ela assim, chefe, sem ter colocado um limãozinho. É diferente mesmo. O sabor é um sabor salgadinho. É uma delícia. E vem aquele adocicado que a gente tava comentando. No final, né? No final. Tu percebeu, né? O limão corta um pouco disso. Por isso que eu prefiro ela em natura, sim. E aqui nós estamos no melhor do que você vai ter de ostra. Então vamos lá. Mito ou verdade? Existe mesmo a ostra gorda e a ostra magra dependendo da temporada? Existe a sazonalidade, sim. Existe, sim. Tanto que a ostra do inverno, com toda certeza, é bem melhor. Não que a do verão seja ruim, mas é que a do inverno ela tá pronta. Pronta pra se renovar e renovar todo o estoque de ostra de novo do mar. Que delícia. Eu vou me preparar aqui daqui a pouco com o meu amigo o Alan. O Alan Estrada, que é o chefe de cozinha. A gente vai ficar por aqui, Nereu e eu. E o Alan também aqui na ponta de baixo em São José. E vou devorar esse prato aqui. Quer também, Nereu? Quer também? Ó, Nereuzinho, pega essa aqui pra ti. Leva pra casa, já bota um limãozinho. Daqui a pouco você já vai comer, Nereu. Fernando, Maria Estrada, a gente continua por aqui. Obrigado, Alan. Uma boa tarde pra você. E vou degustar mais uma ostrinha. Vai uma aí, Fernando? Vai uma aí, Maria Estrada? Opa!